Talvez, assim como eu, você esteja trocando o dia pela noite para assistir as atletas e os atletas brasileiros escutando os jogos ali em produtório. Eu imagino que hoje você acordou bem cansada, porque ficou ontem até altas horas torcendo pela equipe masculina de vôlei. Mas mesmo com sono, eu reúne forças para vir aqui e falar dele, o atleta que todas nós amamos. Toma Souza. Bom dia, Brasil! Quer dizer, boa noite. Ué, mas isso não é um canal sobre feminismo? Por que eu vou falar de um homem, então? Vem comigo, porque aqui a gente vê gênero em tudo, tudo mesmo. E não ia ser diferente com as Olimpíadas. Mesmo que você não seja, assim, o maior fã de esportes, dificilmente você passou pelas últimas semanas sem ouvir falar de Douglas Souza, fenômeno das redes sociais, jogador de vôlei com mais seguidores do planeta no Instagram. Mas ele também é dono de um outro marco muito importante que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Douglas é o primeiro atleta da equipe masculina de vôlei a se declarar gay. Tá, mas eu ainda não entendi por que a gente está falando de um homem num programa que se propõe a discutir gênero. Bom, porque Douglas é um gay afeminado. Ou seja, que tem expressões, trejeitos que são consideradas femininas. E justamente por isso ele sofre mais preconceito. Porque ele expressa no seu comportamento justamente o que a sociedade patriarcal mais odeia. O feminino. E o preconceito contra Douglas é só mais uma face disso que aparece nas Olimpíadas, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar também sobre como no esporte de alto nível o feminino só é aceito quando é sexualizado. Na última semana atletas do mundo todo já mostraram que não estão mais dispostas a tolerar isso. Por mais que a gente ainda tenha muitos problemas, também tem muita coisa mudando. O sucesso de Douglas, a representatividade feminina nas Olimpíadas e as manifestações das atletas são todos sinais de que o machismo no esporte não vai mais ser tolerado. A Olimpíada de Tóquio é a edição mais igualitária de toda a história dos Jogos Olímpicos. As mulheres representam 49% dos atletas que foram ao Japão. O Comitê Olímpico do Brasil, por exemplo, levou 141 atletas. 46% do total de competidores do nosso país. Além disso, a gente tem também o maior número de atletas abertamente LGBTQIA+. Ao menos 160 competidores são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, queer e não binários. Inclusive, se eles todos se representassem em um país, nas Olimpíadas, eles já estariam em 14º lugar no quadro de medalhas. Nós temos, inclusive, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, três atletas trans. Queen, do futebol feminino no Canadá, que é não binária. Alana Smith, também não binária, que competiu pelo skate, pelos Estados Unidos. E Laurel Hubert, mulher trans da Nova Zelândia, no levantamento de peso. No Brasil, fazem parte desse grupo, duas mulheres e apenas um homem. Douglas Souza. E Douglas vai além de expor a sua orientação sexual. Ele não esconde essa feminilidade. Homens gays, como Douglas, que não tem problema em expressar feminilidade em seus trejeitos, e até em referir-se a si mesmo no feminino, eles frequentemente são alvos de violência e de preconceito, inclusive dentro da comunidade LGBTQIA+. Alguns pesquisadores afirmam que eles são vistos como traidores do privilégio masculino. Ou seja, são homens que abriram mão da masculinidade para se comportarem como... mulheres. E a sociedade, a gente sabe, odeia mulheres. Por isso, assim como nós, eles são vistos como inferiores, fracos e etc. É por isso que o sucesso de Douglas, dentro e fora das quadras, é uma vitória para a representatividade. Uma imagem de que gays afeminados não precisam se esconder e que eles podem estar, sim, em posições de visibilidade. Como nos Jogos Olímpicos, competindo em um esporte de alto rendimento. Esportes que, a gente sabe, só costumam aceitar a feminilidade quando ela é sexualizada. Na última semana, a Federação Noreguesa de Handball foi multada depois que a equipe feminina da modalidade de praia se recusou a usar biquíni no campeonato europeu. Bom, se a equipe masculina pode usar bermuda e regata, por que as mulheres precisam usar biquíni? Elas disseram que as roupas de banho restringem os seus movimentos, são desconfortáveis e que hipersexualizam os seus corpos. Mas foram multadas em 150 euros por atleta por não usarem um uniforme oficial. A cantora americana Pink, inclusive, se ofereceu para pagar a multa. Em Tóquio, as ginastas alemãs também questionaram a necessidade do uso dos colanos tradicionais que deixam as pernas de folha. Nas qualificatórias para as Olimpíadas de Tóquio, elas usaram acapões de corpo inteiro. Em um claro posicionamento contra a sexualização da modalidade da ginástica artística. A gente tem que fazer, a gente tem que usar o que a gente se sente confortável. E diminuir ao máximo esse lado que sexualiza a mulher. E se isso faz elas se sentirem mais confortáveis e outras mulheres mais confortáveis, por que não? Eu acho que foi uma vitória de verdade mesmo incrível, porque mostra que a gente está lutando por uma coisa que vai fazer a diferença, que vai fazer outras gerações se sentirem melhor. A discussão sobre uniformes, aliás, é antiga. Em 2018, a estrela do tênis, Serena Williams, usou um macacão preto na sua volta às quadras depois da sua licença maternidade. Mas a Federação Transida de Tênis proibiu que ela continuasse usando o uniforme. Ela foi acusada de ferir o código de vestimenta de Roland Garros. Pois é, mas a divisão do rosa pra meninas e azul pra meninos tem dias contados. Como a gente falou lá no início, atletas como Alain Smith, skatista americana, e Rebecca Quinn, jogadora de futebol canadense, se declaram como não-binares. E a gente espera que cada vez mais e mais atletas se declarem assim. Bom, se não se identificam com o gênero masculino ou feminino, que uniforme das federações vão pedir pra que elas usem? Mas fica aí até o fim que eu ainda vou explicar o que tudo isso tem a ver com o ideal de feminilidade que há séculos tentam nos impor. É que tem aí uma outra discussão muito importante. Bom, se você já assistiu provas de ginástica artística, rítmica, ou mesmo nada sincronizado, você já percebeu que as atletas performam com lantejolas, laços no cabelo, maquiagens, etc. Inclusive, você já reparou que a parte de dança só existe nas modalidades femininas? Em 1978, uma professora estadunidense de educação física e fisioterapia batizou esse fenômeno de o pedido de desculpas feminino. É que esses elementos teriam sido implementados pra afugentar os estereótipos de lesbiandade que eram associados às atletas na época. Então eles existem pra que as mulheres possam ser perdoadas pelo que muita gente acha que é falta de feminilidade. Durante a transmissão televisiva da competição de skate street em Tóquio, por exemplo, um dos narradores comentou como uma vitória o fato de as mulheres poderem competirem usando o que quiserem, inclusive roupas justas. Bom, a cientista Karen Jones, que tava comentando a competição na televisão, ela foi certeira. Eu gosto de roupa larga, eu adoro, eu vivo de roupa larga. Eu acho que a feminilidade, ela vem de outros lugares, não da roupa apertada ou do batom ou do quão apertado é o top que você tá usando. Eu acho que o feminino pra mim é outra coisa, mas o mais importante é a gente poder usar o que a gente quiser. Qualquer maquiagem, qualquer roupa e ser aceita ali e julgada e vista pelas manobras. Não é à toa que a gente ainda ouve que tem esportes que não são de mulher. Futebol? Muito masculino. Judô, boxe ou luta em geral? Ah, é muito agressivo pra nós. Pra ginástica artística, sim, nossa, a gente é perfeita. Pra outros esportes como vôlei, natação? Ah, bom, não sei. Aí vai depender do nosso corpo. Ou do nosso look. O que dá pra perceber é que, como sempre, querem nos colocar em caixinhas. Aceitam a feminilidade desde que seja como eles esperam. Meiga, infantil ou sexual. Somos obrigadas a expor os nossos corpos e depois a encarar os julgamentos sobre eles. Gorda demais, magra demais, muito musculosa, sem peito, sem bunda. A goleira da seleção feminina de futebol, por exemplo, a Bárbara, foi chamada de porca de suéter por um jornalista de uma TV holandesa que disse que ela estava acima do peso. A Rebeca, do rolê de praia, e a Tandara, do rolê de quadra, também foram alvos de gordofobia nas redes sociais. Na real, a participação das mulheres no esporte sempre esteve ligada ao conceito de beleza. Por muito tempo, a gente foi excluída do esporte, porque se acreditava que essas atividades físicas poderiam atrapalhar a nossa capacidade de ser mãe. Depois, o esporte apareceu no mundo da publicidade como uma oportunidade de vender pra nós, mulheres, a aparência de musa, a ideia do corpo ideal. Por isso, o foco sempre foi na objetificação dos nossos corpos, e não na nossa performance no esporte. Estamos em 2021, e só agora o Comitê Olímpico Internacional demonstrou preocupação em banir o uso de imagens sexualizadas de atletas femininas nas transmissões oficiais dos jogos. Eles querem excluir das transmissões daquelas imagens que têm detalhes, closes dos nossos corpos. Pois é, só agora. E aqui, vale lembrar uma informação que tem tudo a ver com isso, viu? Apesar de 47% de mulheres nos seus grupos de trabalho, das 30 comissões do Comitê Olímpico Internacional, apenas 11 tem mulheres na presidência. Bom, além da expectativa sobre nossos corpos, há ainda a expectativa sobre o nosso comportamento. Se a gente falha, se a gente chora, se fica emocionalmente instável, toda a nossa performance é colocada em xeque. Você com certeza já deve ter ouvido falar de Simone Biles, a ginástica que leva o título de Greatest of All Times, ou seja, a melhor de todos os tempos. Com 24 anos e sendo uma referência para as mulheres negras de todo o mundo, ela chegou a toque carregando o peso da perfeição nas costas. E em uma atitude inédita, ela decidiu abrir mão de participar de duas finais de competições para priorizar sua saúde mental. Ela foi chamada de pipoqueira e afina, é claro. Mas com muita serenidade, ela disse que nós precisamos proteger a nós e aos nossos corpos e não apenas fazer o que o mundo espera que a gente faça. Ah, e também não dá para ser saídinha demais não, viu? A atitude brasileira Letícia Buffoni contou nas redes sociais que ela não é muito próxima de Kelvin Hoffler, que ganhou a medalha de prata do skate para o Brasil. E por isso ela não parabenizou nas redes sociais. Ela disse que ele não costuma frequentar os mesmos rolês que ela. Ela recebeu uma enxurrada de críticas por ser rolezeira demais. E até a sua vida amorosa entrou em pauta com fofoca sobre a sua antiga relação. O que isso tem a ver com essa performance como skatista, que já foi campeã mundial e que é referência para meninas do mundo todo, inclusive para a Raíssa Leal, a nossa fadinha? Pois é, nada a ver. As Olimpíadas de Tóquio já são um marco do basta ao ideal de unilidade que querem nos imprimir por meio do esporte. Nós queremos vestir o que nos deixa mais confortável. Nós queremos priorizar a nossa saúde mental a um mito inalcançável de mulher guerreira. A gente quer ser reconhecida pelo nosso esporte e não pelos nossos corpos, pelas nossas roupas ou pela nossa vida amorosa ou sexual. Queremos ser as mulheres que nós somos e não as meninas meigas ou sexualizadas que querem que a gente seja. Abusos físicos e ou psicológicos não são aceitáveis. E é justamente essa a mensagem que essas atletas estão passando para as novas gerações, que Letícias estão passando para Raíssas. Não, nós não precisamos pedir desculpas por não sermos femininas como a sociedade patriarcal quer que a gente seja. Assim como Douglas mostra a tantos garotos que eles não precisam negar qualquer feminilidade. Bom, se você também acha que já passou do tempo de a gente desconstruir esses padrões de feminino e masculino, eu recomendo que você assine a nossa newsletter, porque por lá a gente envia semanalmente notícias e análises sobre gênero e com certeza a gente vai falar mais de Olimpíadas. No mais, a gente se vê daqui a 15 dias aqui no canal. Se inscreve, ativa as notificações, aí é só relaxar. Mas compartilha esse vídeo aqui com todo mundo também, tá? Um beijo, até mais e vamos Brasil! E aí E aí E aí E aí Obrigado.